Professor Gebara, o que é dislexia? Dislexia é um transtorno específico da aprendizagem, de origem neurobiológica e hereditária também, e que afeta a habilidade de uma pessoa de ler, escrever e às vezes falar. As pessoas com dislexia geralmente têm dificuldade em reconhecer palavras escritas e compreender textos, apesar de terem inteligência normal. E às vezes essa inteligência é até superior. Para uma criança que apresenta uma certa dislexia, qual o melhor método para a sua alfabetização? A dislexia não tem cura, mas pode ser trabalhada de forma a dar maior qualidade de vida aos dislexos. Para a alfabetização, o método fônico pode ser especialmente útil para crianças com dislexia, porque ela se baseia no ensino do som das letras, que são os fonemas, e nas correspondências entre letras e sons. Ao focar o som de cada letra e em como as letras se combinam para formar as palavras, o método fônico pode ajudar os alunos disléxicos a desenvolverem habilidades de leitura mais eficazes e a superar algumas das dificuldades associadas à dislexia. Nos Estados Unidos, as pesquisas indicam que muitas dessas crianças que apresentam essas dificuldades são beneficiadas quando a alfabetização é realizada através do processo fonológico, além, claro, dos recursos multissensoriais. É uma abordagem que requer paciência e prática, mas pode fazer uma grande diferença na vida de quem luta contra a dislexia.